O nosso corpo tem três tipos de gordura, já vou começar a objetiva desse jeito. E uma delas pode ajudar e muito a queimar calorias, a emagrecer. Nós vamos receber agora uma convidada que está de fora, está em outro país, que é a nutricionista Ellen Azevedo, falando ao vivo do Canadá, não é isso? Sabe por que eu olhei para o lado? Aqui quem está comigo. Bom dia, Baxi! Bom dia, bom dia! Com a nossa mesa preparada, já já a gente explica para você, Ellen, Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Manhã Total. E eu estou curiosíssima para saber quais são os tipos de gordura que a gente tem no nosso corpo e eu sei que cada uma delas tem uma cor, né? É isso mesmo. Bom dia, Mônica. Tudo bem? Tudo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Então, é exatamente isso. Já foi descoberto algumas décadas, não é tão antigo isso, já faz algum tempo, que nós temos diferentes tipos de gordura no nosso corpo. Então, para começar a explicar um pouquinho da fisiologia do nosso corpo, é assim, o nosso corpo é formado por tecidos, né? Então, nós temos o tecido muscular, que tem células musculares, nós temos o tecido ósseo, nossas células ósseas, e temos o tecido gorduroso, que também é chamado de tecido adiposo, né? E tem as células chamadas adiposas. Então, e aí, essas gorduras, quer dizer, nosso corpo já tem as gorduras, né, Helen? E aí, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a atividade física, tudo isso vai interferir na manutenção dessa gordura, vou dizer assim, e também na construção dela? Como é que seria isso em termos de alimentação e atividade física? Sim, o que acontece? O nosso corpo, ele é programado, principalmente para estocar energia, para guardar energia para o momento que a gente precisa de emergência. Então, muito antigamente, né, no antigo, a gente não tinha tanta comida disponível, assim, né? A gente tinha que plantar, comida, esperar crescer, e demorava. O acesso não era tão fácil como hoje. Então, o nosso corpo, ele sempre guardava energia para o momento que a gente pudesse precisar. Hoje em dia, a gente faz uma ligação, daqui a alguns minutos eu tenho comida na porta, né? Então, o nosso corpo precisava de estocar muita energia, mas foi descoberto que nós temos também algumas células que estão muito mais ativas, que elas têm a função de queimar calorias, queimar gordura para fornecer energia rápida para momentos específicos. Então, principalmente para aquecer o nosso corpo. Eles descobriram essas células marrons, que são as mais chamadas células de gordura marrom, porque elas são muito vascularizadas. Tem muitas veias nessas células, muitos mitocôndrias, que fazem a queima rápida de gordura como fonte de energia. Então, eles perceberam que os bebês têm mais dessas células. Os bebês são pessoas que moram em lugares muito frios. Por quê? Eles precisam de energia para produzir calor, para manter a temperatura corporal. Um nível ótimo. Então, já foi descoberto que dá para a gente estimular a ativação das células, que queimam gordura bem rápido, ao invés de guardar e estocar para um futuro distante. Nossa, eu adorei isso, viu, Helen? A vaxia, não sei se você consegue ver daí, a gente preparou uma mesa, né? Aqui, eu estou vendo gordura boa, que é o abacate, e algumas outras coisinhas que têm gordura que não é tão boa assim, né? Falando em alimentação, a Helen estava explicando para a gente que o perigo é, o que a gente consegue controlar é o que provoca essa gordura ruim na gente, né? Exatamente. Então, a gente colocou uma cesta aqui, sabe o funk, o proibidão? Sei. É esse aqui, a gente fez essa cesta aqui. Não se anime em casa, a gente não quer que você faça uso de produtos assim com muita gordura, tá? A gente só colocou aqui para exemplificar, que são esses produtos que podem trazer essa gordura negativa para o nosso corpo, né, Helen? A gordura branca, exatamente. O excesso de gordura na alimentação, como fritura, coisas como gordura refinada, o excesso de carboidratos também faz aumentar a gordura dentro da célula branca. E essa é uma gordura que traz inflamação para o corpo e faz você ter os problemas da obesidade. Então, a gente tem que evitar esse excesso de gordura e carboidratos na alimentação. Esses alimentos aí têm que ser evitados. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Helen, tá, Vaxi? Combinado. A Helen Azevedo está falando com a gente, olha que chiqueza, está falando com a gente lá do Canadá. E falando sobre esses tipos de gordura e a questão do que a gente deve evitar. E nós vamos conversar mais sobre a gordura marrom. Tá bom? Combinado? Muito bem. Helen, já voltamos aí com você. E aí agora a gente vai voltar a falar sobre os tipos de gordura que o nosso corpo tem. Nós estamos conversando com a nossa amiga, a Helen Azevedo, e que está especificando para a gente os nossos tipos de gordura. A Vaxi está ali com a nossa bancada prontinha para a gente ainda trazer mais informações sobre alguns alimentos que podem ajudar e outros que devem ser evitados. Helen, só para a gente revisitar o que nós falamos no bloco anterior para as pessoas que chegaram agora. Então, são três tipos de gordura. Branca, bege e marrom. Essa branca, e o nosso organismo tem todo um processo bonitinho de manter esse tipo de gordura. Agora, a gordura branca que é a mais perigosa e que, né, ao longo da vida... É a que a gente tem controle, na verdade, é até a gordura branca, né? É, que a gente tem controle. É o que a gente evita para ela não aparecer. Exatamente. Vamos explicar mais para o nosso público. Então, Mônica, é isso mesmo que você falou. Temos esses três tipos de gordura. A gordura mais abundante no nosso corpo é a gordura branca, que ela é bem através da nossa alimentação. Então, se você consome muitos carboidratos em excesso, açúcar e gordura, você vai ter mais células de gordura branca, tá? E aí, é onde é armazenado a energia para o que você precisar. E a gente não quer que a gente tenha o excesso dessa gordura branca, né? A gente precisa de uma quantidade integral. As células marrons, que elas têm um metabolismo muito rápido, muito acelerado. E elas produzem calor para aquecer o nosso corpo. Então, elas aumentam o nosso metabolismo e ajudam a queimar calorias e queimar gordura muito rápido. E está sendo pesquisado, hoje em dia, maneiras de converter as nossas células brancas em células marrons. Porque essas, assim, ajudam mais a emagrecer, né? Ajudam muito no tratamento da obesidade. Então, algumas maneiras que já foram comprovadas, que fazem essa conversa de células brancas em células marrons, né? E são as células bege. As células bege são as que estão se convertendo, né? Passando de brancas para marrons. Elas são pessoas mais ativas. O que faz que isso aconteça é a atividade física, tá? Que já é comprovado. E também a restrição calórica. Quando você diminui a quantidade de calorias que você consome, você estimula um receptor que faz essas células serem ativadas. As células marrons serem ativadas. A Vasti está com alguns alimentos. Nós mostramos aqui aqueles que tem, né? Tem carboidrato, a batatinha frita. Isso que a gente deve, que nem você falou, Vasti. Evitar. E nós temos controle, que é a palavrinha não. Não preciso disso. Nem não quero, eu não preciso disso. E aí a Vasti está fazendo ali, está com abacate, que é essa gordura boa, que pode ajudar a gordura marrom? Estimular? Então, o abacate é uma gordura, ele tem uma gordura muito saudável, tá? O abacate, como ele não tem muitos carboidratos, ele tem um pouquinho de proteína, tem bastante gordura. Isso dá muita saciedade pra gente, quando a gente consome. Então, ajuda muito no processo de perda de peso. Ele ainda não é comprovado que ajuda nessa conversão de células brancas e células marrons. Mas já é comprovado que ele ajuda sim na manutenção do peso e até na perda de peso. Eu sempre recomendo pra minhas clientes comerem abacate toda semana. Toda semana. Ó, aqui a gente está fazendo uma maionese de abacate. Eu amassei, eu até trouxe um mixer, mas nem vai ser necessário. Eu amassei o abacate, coloquei aqui um meio limão espremido, um pouquinho de sal e vou colocar também um fiozinho de azeite, uma colherzinha de azeite aqui também. Legal essa maionese? Essa é uma maionese do bem, Ellen? Muito, muito saudável. E é uma combinação que muita gente não usa, né? Muitas pessoas comem abacate com açúcar, muitas vezes. E essa não é uma maneira recomendada, mas fazendo uma maionese ou um guacamole é muito saudável. Não tem nada de prejudicial, ajuda muito e é super saboroso. E é interessante descobrir essas variedades do abacate, porque eu acho que até hoje as pessoas têm dificuldade. Foi como você disse, Ellen. As pessoas se restringem a um abacate com açúcar e não trazem esse alimento que é tão bom. O que você vai colocar aí, Vastê? Vou colocar um pouquinho de alho, eu gosto muito da maionese com alho. Então, vai dar um saborzinho. Ainda melhor o alho estar cru, que é legal também. Uma forma diferente, porque a gente às vezes refoga sempre o alho, frita muito o alho, né? Na hora de refogar os alimentos. E aqui a gente vai ter ele cru. Prontinho. A Vastê vai trazer do com chocolate, abacate com chocolate? Vou fazer aqui um com chocolate também. Enquanto você vai preparando aí, o Ellen queria saber o seguinte. Bom, eu percebi que a minha gordura branca, né? A gente percebe no próprio corpo. Que ela vai se acumulando ali em algumas áreas do nosso corpo. Se eu começar a dizer não para esses alimentos que vão dar esse descontrole na gordura branca e vão me prejudicar na gordura marrom, você bem liga nesse sentido. Eu consigo perceber os resultados quase que de imediato? Se eu faço essa troca boa? Você consegue sim. Se você diminui as calorias que você tem consumido, né? E você pratica uma atividade física e coloca esses alimentos chave, alimentos que estimulam o seu metabolismo, isso vai ter resultado muito rápido. Então, um dos alimentos chave é aqui o abacate. A Vastê agora vai preparar uma forma doce, que eu posso dizer, né, Vastê? Exatamente, uma forma doce. Eu estou misturando aqui abacate, coloquei a banana, uma banana bem madurinha para ela ficar doce e vou colocar o cacau. Aquele cacau que não tem açúcar, ou o mínimo possível de açúcar. A ideia é que ele seja um cacau mesmo, 100%, para você ter o benefício e não o malefício do açúcar, né? E se você precisar muito adoçar, coloca um melzinho, mas a própria banana que a gente está colocando aqui... Ela já adoça. Já vai cumprir esse papel. Eu vou colocar um pouquinho de água para facilitar aqui, para a gente bater. Mas você pode usar também o leite vegetal. Você pode, né, a gente ensinou há pouco tempo aqui, né, Mônica? Fazer o leite de aveia. Facílimo de fazer. Você pode fazer também, se você quiser evitar o leite animal. Vamos bater um pouquinho e a gente bate. Opa! Fiz barulho, hein? Ô, Ellen, aqui é a vacícola. Você falou do abacate, o alimento chave. Qual outro alimento que eu posso trazer justamente para incentivar essa minha gordura marrom? Então, eu tenho alguns alimentos que têm essa função termogênica, né? Que é aumentar o metabolismo para a produção de calor e queima de gordura. Aham. Algumas alimentos são gengibre. Então, fazer chá de gengibre, usar lasquinhas de gengibre em alguma receita, alguma preparação. Ajuda a aumentar o metabolismo. A canela também tem essa função termogênica. Fazer chá de canela ajuda muito. Eu uso muito. Colocar canela em mingau de aveia, uns doces, preparações, também ajuda muito para aumentar o metabolismo. Muito bem. Então, canela, gengibre, o abacate e ter os horários para as refeições também ajuda nesse processo da gordura no nosso corpo? Ajuda muito. Eu sou uma pessoa que sou, assim, totalmente contra aquele modelo de alimentação em que você tem que comer de três em três horas. É muito pregado isso por aí, mas eu acredito que quanto mais tempo de jejum você fica, quanto mais distância você dá para o seu organismo, mais ele vai aumentar essa gordura que você tem como fonte de energia. Se você dá comida toda hora para o seu corpo, como um lanchinho aqui e um lanchinho ali, você está dando glicose, né? Muitas vezes, alimentos à base de carboidrato, você está dando glicose, seu corpo não vai usar o excesso que ele tem de energia lá da sua gordurinha. Meu pai vai usar, pega glicose, você acabou de comer. Então, respeitar esse horário. Três refeições ao dia, pode ser suficiente para você. Exato. Então, refeições com diferença de quatro a seis horas entre uma refeição e outra. Se você precisar de um snack, um lanchezinho no meio da tarde, porque sua janta é muito tarde, está ok também. Mas comer de três em três horas já é provado que não é tão interessante assim. Fez aí, Vaxinosa, creminho de abacate de chocolate? Então, está aqui, olha lá, o creminho de abacate. Aí, eu aproveitei e joguei um coco seco aqui, que é um, na verdade, é o resíduo do leite de coco, que a gente dá uma tostadinha na frigideira, que também traz uma gordura boa, né? O coco. E aqui, Mônica, às vezes as pessoas estão curiosas, eu trouxe aqui. Esse eu não ensinei a fazer, porque não tem nem o que ensinar. Partiu o abacate, quebrei um ovo, coloquei lá dentro. Você pode colocar no micro-ondas ou no forno, eu prefiro usar sempre o forno, com sementes e temperos. E aí, na hora de comer, você joga um limãozinho, que vai ajudar a dar um sabor bem especial, uma forma diferente de você comer o abacate também. Essa dica, para mim, também foi sensacional, essa do abacate com ovo. Prático, né? Prático. Oi, pode falar, minha flor. Eu tenho mais uma dica. Para pessoas que estão com o objetivo de construção muscular, de aumentar a massa magra, aumentar os músculos, o abacate também tem uma função muito especial e importante nisso. Ajuda muito, porque ele aumenta a produção de GH. Se você come o abacate no fim do dia, à tarde ou à noite, você aumenta a sua produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Em adultos, ele ajuda na criação de tecido muscular. Então, para quem tem esse objetivo, o abacate também é uma ótima pedida. Ai, adorei. Eu preciso trazer o abacate mais. Ele ainda está devagar demais aqui. Ô, Ellen, quando eu faço, né? Quando eu tenho essa noção dos três tipos de gordura, digo não para aquilo que eu não preciso e sim para aquilo que eu posso transformar e trazer de bom para o meu organismo, eu evito, além da obesidade, não é? Que faz um estrago. Eu evito outros problemas de saúde também. Sim, evito outros problemas de saúde. O excesso de alimentação industrializada, o excesso de calorias, causa inflamação no nosso corpo. Essa inflamação generalizada que vem com a obesidade, leva a vários problemas de saúde. São as doenças crônicas, né? A gente chama de síndrome metabólica, que é a pressão arterial aumentada, diabetes, as dislipidemias, que são o desequilíbrio no colesterol. Tudo isso, né? E já está acontecendo muito com pessoas jovens. É super perigoso isso em pessoas jovens, né? Por causa da alimentação, a falta de atividade física que a gente está vivendo nesse tipo de vida que temos hoje. Pessoas novas já estão tendo pré-diabetes, já estão com a pressão arterial aumentada. Isso, a gente vai colher muitas consequências negativas disso. Vai piorar a qualidade de vida das pessoas muito cedo. Todas as nossas amigas e amigos aqui do WhatsApp adorando essa conversa com você, Helen. Então, a gente, claro, vai te convidar outras vezes aqui. Ficou muito, acho que essa comprou. Provei, viu? Provei, tá bom? Hum, gente. Hum, delícia. Ficou muito gostoso. Muito gostoso. Queria estar aí pra provar. Helen, muito obrigada, viu? Imagina, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Essa é a Helen Azevedo, nutricionista, falando com a gente ao vivo do Canadá. E a dona Vasti, que fez essas receitinhas super simples, né? E validadas pela Helen, que você pode fazer aí na tua casa, né? Ô menina Vasti. É isso mesmo. Valeu, viu? Obrigada. Aqui é o selo de qualidade da nutricionista, então dá tudo certo. E é interessante porque ali a gente tem a maionese, tem o creme com abacate, isso tudo pode virar lanche também, né? E é um lanche de baixa caloria. E aí E aí Obrigado.